Olá, estamos aqui para mais uma aula nossa de ciências do nono ano. Meu nome é Márcio Abreu, nós na aula de hoje iremos falar de ligações covalentes. Na aula passada nós falamos de ligações iônicas, como que isso ocorre, as características das ligações iônicas, então hoje nós falaremos de ligações covalentes. O roteiro da nossa aula é, nós vamos falar de ligações químicas, nesse assunto é ligações químicas. Ligações covalentes, elas podem ser covalentes simples ou elas podem ser covalentes dativa. Como é que é isso? As ligações covalentes ou moleculares, elas ocorrem através de compartilhamento de um par de elétron entre átomos que possui pequena ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Que eletronegatividade é um assunto que nós falaremos mais para frente. Na ligação iônica nós vimos que você tem um elemento que precisa de perder e um outro que precisa de ganhar. Os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons. Na ligação covalente você tem aqui dois elementos que precisam de ganhar elétrons. Então a diferença é essa. Na ligação iônica você um perde e outro ganha. E isso forma o que? Isso forma cargas elétricas. Um fica carregado positivamente com mais prótons, o outro fica carregado negativamente com mais elétrons. Na iônica, na covalente, quando a gente fala de polaridade, os elementos são parecidos, então não vai gerar cargas positivas ou negativas. Tipos de ligações covalentes. Covalente simples, covalente dativa. As ligações covalentes simples ou normais. Vamos pegar aqui, o par de elétron, o par eletrônico compartilhado é formado por um elétron de cada átomo ligante. Um exemplo, Cl2, o cloro. O cloro, o número atômico dele é 17, na distribuição eletrônica 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para satisfazer a regra do octeto, que diz que todo elemento precisa de ter 8 ou ser semelhante a um gás nobre. No caso desse aqui, ele está instável. Então para buscar estabilidade, ele se une a outro átomo de cloro. Então como é que seria isso? Você tem um cloro, só representamos aqui a última camada, a camada de valência, 7. O outro 7 também. Então o que eles fazem? Eles fazem uma ligação, que é um compartilhamento de elétron. Então este passa a usar o elétron daquele e aquele passa a usar o elétron deste. Com isso, este passa a ter 8 elétrons na última camada e este também passa a ter 8 elétrons na última camada. Essa é a ligação covalente simples ou normal. Certo? A fórmula seria Cl2 ou Cl, ligação simples, Cl. Essa fórmula que a gente tem feito desde a ligação iônica, é a fórmula de Lewis, que ele mostra, na realidade, o elétron distribuído na última camada, na camada de valência. O outro é a fórmula molecular, ele mostra como fica a molécula, e o outro é a fórmula estrutural, como fica a estrutura dessa molécula. Certo? Então a ligação covalente simples ou normal é justamente isso, é compartilhamento de elétrons. Você tem dois elementos que precisam de ganhar elétrons. Então eles compartilham esse elétron e satisfazem a regra do octeto, porque ficam com 8 elétrons na última camada. A configuração dos átomos. Você tem o cloro e uma outra molécula de cloro. Este precisa de ganhar um e este também precisa de ganhar um. O que eles fazem? Eles compartilham o elétron da camada de valência. E o que acontece com isso aí? Acontece uma questão também, que no iônico é uma atração eletrostática, você tem carga. Aqui é uma atração quântica. Eles se aproximam. Certo? Ligação covalente simples ou normal. Nuvem eletrônica ou orbital molecular. Um exemplo das ligações covalentes simples. A gente colocou ali o cloro, um elemento está precisando de ganhar um, mas você tem elementos que precisam de ganhar dois, três. Então isso irá ocorrer da mesma maneira. A diferença é que se o elemento precisa de ganhar dois, ele terá que compartilhar dois elétrons. Se ele precisa de ganhar três, ele terá que compartilhar três elétrons. O oxigênio está na 6A, ele tem seis elétrons na última camada, então ele precisa de ganhar dois. Se ele se unir a um outro oxigênio, ele tem que compartilhar dois elétrons. Certo? Eles estão compartilhando aqui dois elétrons. Aí também ele satisfaz a regra do octeto e passa a ter também oito elétrons na última camada. Então ficaria fórmula de Lewis, fórmula molecular e a fórmula estrutural. No cloro nós tínhamos a estrutural uma ligação simples. Aqui do oxigênio nós já temos uma dupla ligação. Se nós pegarmos o nitrogênio, está na 5A, então ele precisa de ganhar três elétrons para satisfazer a regra do octeto, para ter oito elétrons na última camada. Então ele compartilha três com outro átomo de nitrogênio. Então aqui é a fórmula de Lewis, fórmula molecular e a estrutural, uma tripla ligação. Certo? Se nós pegássemos, por exemplo, esse elemento oxigênio com hidrogênio que está na 1A e precisa de ganhar um elétron. Então ele compartilharia, o hidrogênio tem 1, para ele ser estável ele precisa de satisfazer a regra do dueto, de ter dois elétrons na última camada que ele fica semelhante ao hélio. Então ele compartilha 1, esse daqui fica estável, este compartilha 1, ele também fica estável, e o oxigênio compartilha 2, também fica estável. Esse aqui é a molécula da água, certo? H2O. Então, Lewis, molecular e a estrutura. Depois você verá em geometria da molécula que a formação do oxigênio, quando você vê polaridade, aqueles hidrogênios ali, na realidade, eles estarão mais abaixo. Mas aí também é o que eu digo para você, na próxima aula, quando nós formos falar de polaridade e de geometria da molécula, aí você entenderá a geometria dele, mas a forma que está colocada ali está certinho. Então, aqui no caso do ácido clorídrico, você tem ele com hidrogênio, que fica semelhante ao hélio, ele precisa ganhar 1 elétron, e o cloro, que também precisa ganhar 1 para satisfazer a regra do octeto. Então, com isso, satisfaz aqui os dois elementos. E aí a representação, como fica aquelius, molecular e estrutural. Você tem a ligação covalente, dativa ou coordenada. Como é que funciona isso? A definição, o par eletrônico compartilhado pertence a um dos átomos. Só ocorre quando todas as ligações covalentes simples, possíveis, já aconteceram. Existem casos de ligações que o elemento já vai estar estável por outras ligações que ele está fazendo. Mas ele tem um outro elemento próximo que vai utilizar o par de elétrons dele. Aí, nesse caso, só aquele que está precisando irá utilizar. Então, não vai ter um compartilhamento. Então, na realidade, a ligação covalente, dativa ou coordenada, ela não é um compartilhamento, porque só um utiliza o par de elétrons do outro. Um exemplo aqui, isso acontece muito na formação SO2. O enxofre e o oxigênio. Então, vamos pegar aqui um exemplo. O enxofre tem seis na última camada, compartilha dois elétrons. O oxigênio também tem seis, compartilha dois. Mas, quando aparece um outro átomo de oxigênio, como é que ficaria isso? Veja bem, o enxofre está estável e o oxigênio está estável. Então, aquela outra molécula, representada pela seta ali, o oxigênio vai compartilhar, vai usar os dois elétrons da última camada do enxofre, mas não é um compartilhamento, porque o enxofre não irá usar os dois elétrons do oxigênio, porque ele já está estável, porque ele já está usando ali do outro oxigênio. Então, essa ligação é representada por uma setinha apontando só qual está usando o par eletrônico. Então, nesse caso aqui, como é que ficaria isso? O enxofre tem uma dupla ligação com o oxigênio, com mais um átomo de oxigênio ficaria enxofre, dupla ligação com o oxigênio, e uma ligação ali dativa. Essa ligação aqui é uma ligação covalente, e a outra é uma ligação covalente dativa, uma ligação coordenada, certo? Número de valência. Número de ligações covalentes normais e dativas que um átomo é capaz de formar. As valências dos grupos A, fórmula de Lewis, eu estou representando aqui todos eles. Número de valência, simples, quem está na 4A precisa de formar quatro ligações, 5A três, 6A duas e 7A uma. Dativa, quem está na 4A não faz ligação dativa, mas quem está na 5A pode fazer uma, na 6A pode fazer duas, e na 7A pode fazer até três ligações, né? E com o hidrogênio você só vai ter ligação covalente normal, porque o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Certo? As moléculas dos ácidos oxigenados. Todos os átomos do oxigênio aparecem ligados ao elemento central, e cada átomo de hidrogênio ficará ligado a um átomo de oxigênio. O ácido sulfúrico, por exemplo, você tem o enxofre, você tem o oxigênio de um lado, o oxigênio do outro, e o hidrogênio ligado ao oxigênio. Certo? Então, o hidrogênio ligado ao oxigênio, ele passa a ter dois elétrons na última camada, tanto de um lado quanto do outro. O oxigênio aqui passa a ter 7, ligando com o enxofre ele passa a ser 8, então esse oxigênio aqui também satisfaz a regra do octeto. O enxofre está ligado ao oxigênio de um lado e ao oxigênio do outro. Então, o enxofre aqui também satisfaz a regra do octeto. E esse oxigênio está ligado a um hidrogênio, e também está ligado ao enxofre cá. Então, ele também passa a ter 8 elétrons na última camada, também satisfaz a regra do octeto. Então, aqui está tudo, todos aqui satisfazem a regra do octeto. Só que tem um problema. Você tem quantos oxigênios? Você tem 4 oxigênios. Então, esse oxigênio, ele passa a fazer a ligação dativa, ou ligação coordenada, com o enxofre. Certo? Então, o enxofre aqui, ele está fazendo duas ligações covalentes e duas ligações covalentes coordenadas, ou duas ligações dativa. Então, estruturalmente, como é que ficaria? O hidrogênio ligado ao oxigênio, ligado ao enxofre, ligado ao oxigênio e ligado ao hidrogênio. E os outros dois oxigênios fazendo a ligação dativa ali com o enxofre. Certo? Então, pessoal, com isso, nós podemos concluir o seguinte, podemos concluir ligações iônicas, você terá cargas, vai acontecer entre elementos em que tem tendência a perder e outro tendência a ganhar. e a ligação covalente, você terá sempre elementos que precisam ganhar. E a ligação covalente dativa, você tem elementos em que permite que o outro compartilhe esse par de elétron, mas ele não pode mais compartilhar, permite que o outro use esse par de elétron, mas ele não compartilha. Por quê? Porque ele já está, já satisfaz a regra do octeto. Os participantes dos compostos moleculares. ametal, semimetal e hidrogênio. Ametal com ametal, ametal com semimetal e ametal com hidrogênio. Com isso, nós concluímos mais um outro assunto, que é ligações coordenadas. Teremos que falar, tem mais um tipo de ligação, que são ligações metálicas, né? Será o assunto da nossa próxima aula. Então, dê uma olhada nesse assunto, faça os exercícios, né? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, se for tirou, tem mais um pouco de início. E aí E